E hoje, em nota oficial, a presidenta Dilma Rousseff comentou as novas denúncias envolvendo a espionagem de instituições e cidadãos brasileiros por parte dos Estados Unidos. Desta vez, o alvo da espionagem teria sido a Petrobras. Segundo a presidenta, o motivo das tentativas de violação não é a segurança ou o combate ao terrorismo, mas sim interesses econômicos e estratégicos. A presidenta Dilma disse também que o governo brasileiro espera explicações do governo norte-americano sobre todas as violações eventualmente praticadas e exige medidas concretas que afastem em definitivo a possibilidade de espionagem. Segundo ela, as tentativas de violação e espionagem são incompatíveis com a convivência democrática entre países amigos.